Oi gente, voltei com mais um vídeo e hoje é dia de tutorial de maquiagem, trouxe essa opção para vocês bem poderosa, bem cara de maquiagem profissional e o melhor é que eu usei só produtos nacionais e acessíveis, então espero muito que vocês gostem, já deixa seu like se você gosta desse tipo de vídeo e também se inscreva no canal se você é novo por aqui. Vou começar adiantando o olho e as sobrancelhas e hoje eu vou usar somente essa paletinha da Ruby Rose, que é uma paleta só com tons mates, vou começar com esse tom mais clarinho e vou aplicar com o pincelzinho de esfumar no cantinho externo e no côncavo, depois com o tomzinho intermediário mais quente e com o pincelzinho menorzinho eu vou aplicar esse tom mais no cantinho externo e no côncavo só com o que sobra ali e volto com o pincel anterior e dou aquela boa e velha esfumada. Pra finalizar, gente, o esfumado eu vim com o tom de marrom mais escuro da paleta e com o pincelzinho bem pequenininho e eu vou aplicar somente no cantinho externo pra dar esse aspecto de olhos maiores, né, pra abrir mais o olhar e deixar essa região mais definida. Então eu volto com o pincel anterior e dou aquele bom acabamento pra garantir que não vai ficar nada marcado. A estrela da maquiagem vai ficar por conta desse iluminador BT Glow, da linha Bruna Tavares, na cor Gold. Eu tô aplicando ele pra servir como minha base do glitter, então primeiro eu venho com o pincelzinho de seta sintéticas e espalho até a metade da pálpebra e depois eu vou vir com o glitter da Nath Capelo, que eu nunca lembro o número, mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês e colo ali por cima enquanto o iluminador ainda tá molhadinho, que aí ele vai secar e vai segurar o glitter e vai ficar essa coisa mais maravilhosa do mundo. Volto com o pincelzinho só pra dar um acabamento ali, não deixar nada marcado e vou finalizar com máscara de cílios, essa é da Avon e com o cílios modelo Judite, da GB Cosmetics, que tá passando da hora de eu jogar fora porque tá acabado. Vou só finalizar com uma canetinha delineadora ali, bem rente aos cílios, só pra esconder minha cola dos cílios, essa é a da GQT e vou começar a preparar minha pele com o primer soft matte da Veridica It em todo o meu rosto, espalhando com os meus dedos. A base que eu vou usar hoje vai ser a Ultra Matte da Eudora Soul, tô aplicando com um pincelzinho de base Kabuki, hoje eu não vou mostrar pra vocês o corretivo porque nesse dia eu estava gravando uma batalha de corretivo pra vocês que vai ao ar ainda essa semana, então fiquem de olho. Já vou aproveitar o momento pra avisar que o meu kit de pincéis com a Sigma tá com promoção, tá com frete grátis então vou deixar o link aqui pra vocês irem conferir e aproveitarem essa chance maravilhosa de adquirir esse kit. Bom, eu vou selar o meu rosto com o pó transdurso da Lotus, que é o meu pó, um dos meus pós transdurso nacionais favoritos então tô aplicando com um pincelzinho de pó em todo o meu rosto e depois eu vou contornar usando o Duo 01 de contorno da Vult com a partezinha ali de contorno, aplicando nas maçãs, na testa, na mandíbula com esse pincelzinho que também é do nosso kit chanfrado de blush. E pra contornar meu nariz eu vou pegar um pincelzinho menorzinho mais preciso e vou fazer o contorno ali. Bom, vou finalizar esse olho com o lápis preto da Avon, o Mega Impact, bem na linha d'água e bem rente tá a linha d'água não faço igual eu, coloque mais rente a linha d'água. E primeiro eu vou vir com um pincel lápis que é mais firme e mais durinho, que é esse do meu kit você pode fazer isso com um pincel de topo reto ou com um pincel chanfrado desde que ele seja mais firme, que você consiga esfumar o lápis com ele e agora eu vou vir com aquele segundo tom de marrom que eu usei com o mesmo pincelzinho eu vou começar a esfumar esse lápis pra criar o degradê ali na pálpebra inferior e vou terminar com um tom de marrom mais escuro, bem rente mesmo a linha d'água que é pra formar mesmo o degradê na pálpebra inferior, assim como a gente fez na pálpebra superior. E também eu vou fazer o mesmo detalhe, então primeiro eu vou vir com o iluminador e depois eu venho com o glitter por cima do iluminador, assim como eu fiz em cima que é pra criar esse pontinho de luz ali embaixo também, que eu achei que ficou lindo e vou finalizar com a máscara de cílios também nos cílios inferiores. Bom, é isso pros olhos, agora pra pele eu vou vir com o blush bronze da Divamore eu vou aplicar ali nas minhas maçãs, levando em direção ao contorno e vou vir com a estrela dessa maquiagem que eu usei mil vezes finalmente aqui na pele que é o iluminador BT Glow na Corro Gold esses iluminadores estão disponíveis na nossa parceira Perfumaria Inova vou deixar aqui o link pra vocês conferirem junto com o meu cupom de desconto e eu tô espalhando com um pincelzinho de cedas sintéticas gente, parece que não vai espalhar, mas eu prometo que ele espalha e ele se funde a pele e fica a coisa mais linda do mundo fica aquele glow de dentro pra fora gente, tô apaixonada por esse produto, sério eu vou aproveitar também e vou aplicar ali no arco do cupido e na pontinha e no centro do meu nariz com os meus dedos porque eu queria um iluminador mais discreto e mais preciso vou finalizar essa maquiagem com o batom Brenda também da linha Bruna Tavares e como eu queria dar um aspecto de glow pra essa maquiagem porque eu tô bem iluminada nos olhos e na pele então eu resolvi vir com um gloss só no centro dos lábios esse é o da linha Aviva da GQT então ele é bem brilhante e eu achei que ficou perfeito pra essa maquiagem esse efeito na boca e é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem muito obrigada por assistirem, um beijo e até a próxima, tchau!